Música Corte Especial marca o início do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. As decisões da presidência durante as férias dos ministros da corte registraram um aumento de mais de 10%. Composta pelos 15 ministros mais antigos, a sessão da corte especial dessa segunda-feira, dia 1º de fevereiro, marcou a abertura do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Os presidentes e vice-presidentes da corte, ministros Humberto Martins e Jorge Mussi e o ministro Luiz Felipe Salomão participaram da sessão presencialmente, os demais de forma virtual. Ao dar boas-vindas aos ministros, o presidente da corte, ministro Humberto Martins, aproveitou para agradecer a todos do STJ pelo trabalho realizado no plantão judiciário do 19 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021, quando o presidente e o vice-presidente do tribunal, ministro Jorge Mussi, proferiram 9 mil decisões, um aumento de 12,5% na comparação quanto à quantidade analisada no último plantão, de 8 mil e duas decisões. O nosso tribunal tem se destacado como um dos mais produtivos do mundo e avança com eficiência, com celeridade, com qualidade, com produtividade, mas, sobretudo, com muito bom senso e muita responsabilidade em favor de um judiciário viável e cada vez mais acreditado pela população brasileira. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também acompanhou a sessão virtual e falou sobre o papel do Ministério Público e a importância do STJ na retomada pós-pandemia. O alvo do Ministério Público é dar resolutividade a esse grave problema de saúde pública. Por isso, o imperativo de sermos realistas também é o imperativo de sermos realistas esperançosos, esperançosos na superação da crise sanitária, esperançosos que todos nós, que integramos o sistema de justiça brasileiro, estejamos prontos e dispostos a contribuir para mitigar a dor do povo que hoje enfrenta a Covid-19. O ministro Humberto Martins afirmou que, além dos números de produtividade, a Corte vai empenhar esforços para garantir voz a todos que se relacionam com a instituição. Seguiremos enfrentando temas polêmicos, complexos e de grande impacto político, social, econômico e cultural. Nós somos a Corte infraconstitucional, mas sempre manteremos o compromisso de uma prestação jurisdicional célere, efetiva, de qualidade e produtiva. Este ano, a Corte Especial do STJ ganhou um novo membro. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino passou a integrar permanentemente a Corte Especial, com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no final do ano passado. Logo depois da abertura oficial do ano judiciário no STJ, os ministros deram início aos julgamentos. Eles voltam a se reunir na próxima quarta-feira. O calendário do primeiro semestre prevê julgamentos importantes pela Corte Especial, como a continuidade da análise dos recursos contra a decisão que autorizou a Prefeitura do Rio de Janeiro a retomar a administração da linha amarela. E a denúncia contra o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, contra o presidente do PSC, Pastor Everaldo, e outros integrantes acusados de integrar suposta organização criminosa para desviar recursos da saúde. Legenda Adriana Zanotto